Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Wagner Bonato, sou palestrante, empresário e gerador de conteúdo para o mercado imobiliário, pessoal que trabalha na área de vendas. Hoje eu estou aqui especialmente para falar de um amigo meu chamado Franklin Delusio. Franklin é um cara que tem se dedicado muito em prol do mercado imobiliário, em prol dos corretores de imóveis desse país e tem feito realmente um trabalho digno de profissionalismo. Um negócio muito bacana, Franklin, que eu gostei bastante do material que você tem feito. Você está de parabéns, se dedicando cada vez mais à nossa classe para fazer melhor o nosso mercado imobiliário. Um forte abraço, meu amigo, sucesso para todos nós. Valeu gente, um abraço, até mais.